Dá tempo aqui, meu diretor, para o recado do Tela Espectador. Olá, Nico, boa tarde, adoro vocês. E nós adoramos sua audiência também. Sou unicéria de Patinga, assisto o jornal todos os dias. Abraços para os meus amigos de Caratinga, querida Caratinga. Está abraçada aqui. Próxima! Boa tarde, Nico, me chamo Ademir e sou de Governador Valadares. Moro no bairro Bela Vista e estou passando aqui para desejar a você e toda a sua equipe uma excelente semana. Parabéns, você nota mil. Sou seu fã. Abraço e tudo de bom. Ademir Cândido, valeu, meu irmão. Tamo junto, forte abraço. Próxima! Boa tarde, Nico, seu programa está excelente no horário do almoço. Gilmar de Timóteo, Gilmar Fidelis. Um abraço para Timóteo, terra dele, Marcos Guimarães. Próxima! Aí, ó, eu apareci lá, Lamoni, fazendo sei o que, mas eu estava lá. Boa tarde, estava lendo a mensagem da Eunice de Castro. Boa tarde, Nico. Eu, Jane Beatriz, não perco o seu programa na hora do almoço. Você anota mil. Manda um abraço para mim, sou do bairro Atalaia. Jane Beatriz, do Atalaia, manda um balanço para ela lá no Atalaia. Jane, balança, Jane. Balança o Atalaia aí. Próxima! Olha elas. Boa tarde, Nico. Estamos ligados no seu programa. Manda um feliz aniversário para a minha mãe, Neucilene. É a Letícia. Vamos mandar, vamos cantar o parabéns para a mamãe dela, vamos. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muito bom. Está acabando, Lamone. Fique firme. Boa tarde, Nico. Sou de Timóteo. Estou ligado no BG. Hoje estou caminhando com o meu amigo Casca de Bala. Aê! O Lucas do Casca de Bala. Vocês apareceram na foto comigo como os meus Casca de Bala. Você, Nick, o Lamone e o Gab. Aí, ó. Um abraço. Seu programa é nota mil. Está ela. Eu e Casca de Bala. Eu e a Camila que mandou. Chamou ele de Casca de Bala. É o Lucas. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou Douglas. Aqui do bairro Veneza 2, em Patinga. Um grande abraço ao pessoal de todo o Leste Mineiro que acompanha o seu programa. Valeu, irmão Douglas. Tamo junto. Um abraço a todos do Leste e do Nordeste de Minas. Nico, boa tarde. Sou Edna Anália Metzker, de Era Nova. Estou mandando um abraço para você e sua equipe. Beijo para você em Era Nova. Metzker, será que é parente da Renata Metzker? Do Ozeinha, eu vi a Renata. Passei na rua por ela lá. Boa tarde, Nico. Moro no bairro Floresta. Sempre que dá, assisto o seu programa. Ele é o máximo. Parabéns, Iracy Rodrigues. Não deixe de me assistir, hein? Sempre que dá, ela está ligada com a gente lá. Boa tarde, Nico. Sou a Kelly de Teoflotone, bairro Grão Pará. Manda um alô para minha mãe, Dona Lena, lá na Vila Betel. Mãezinha, diz ela, eu te amo, sua linda. Você é uma das melhores partes da minha vida. Ó, a Kelly. A mãe... Hã? Será que é a Dona Lena? Nossa, não é não. É. Nós temos uma aqui, nós temos uma aqui. Oi, Nico. Boa observação. Fui direito, acrescentou muito. Oi, Nico. Esse é o meu esposo, Sebastião Guimarães. Moramos em Tumiritinga e amamos o Balanço Geral. Tumiritinga. Nós temos que ir lá comer um franguinho com quiabo na querida Tumiritinga. Próxima. Tomar um banho no Rio Doce, na Praia do Jaó. Você vai entrar, eu não vou entrar, não. Boa tarde, Nico. Meu nome é Otávio. Manda um abraço para mim, Otávio Júnior. Tamo junto. Onde é que você está, Otávio? Qual bairro? Qual cidade, garoto? Eu vou caçar e tomar banho no Rio Doce, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou do Fraternidade. Manda um abraço para minha rainha, Adriane, minha linda mãe, que não perde um programa seu. Vamos mandar. Você é do Fraternidade, né? A Nisca Paulina. A rainha dela, Adriane. Tá dado um abraço aí.